Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje faz um mês desde a minha volta do meu mochilão de um mês na Europa. Faz exatamente um mês que eu voltei dessa experiência que me transformou. Não foi a primeira vez que eu viajei sozinha, mas com certeza foi uma das mais especiais. Eu sempre quis visitar Berlim na Alemanha, eu achava que a cidade tinha muito a ver comigo, que era um lugar que eu com certeza me identificaria de muitas formas e eu estava certa. Berlim é incrível, então eu escolhi a passagem de ida e volta saindo dessa cidade. E durante todo o tempo que eu estava fazendo o mochilão, eu compartilhei com quem me acompanha lá no Instagram um pouco do meu dia a dia e as pessoas me perguntavam muito a seguinte pergunta. Como você montou o seu roteiro? E eu juro que eu simplesmente abri o mapa e fui dando uma olhada em lugares que eu achava que me despertariam alguma coisa. Então eu olhava nome de cidades e pensava, bom, eu quero vir aqui, eu quero vir aqui, eu quero vir aqui. E eu fui criando o meu roteiro dessa forma, simplesmente olhando o mapa e escolhendo os lugares. O que eu não esperava é que a viagem e o trajeto em si significariam tanto pra mim. E aí E aí Tem mais algum tempo que eu venho me observando um pouco mais, seja através das minhas crenças, de alguma terapia ou somente Me observando pra mim. E há algum tempo atrás que eu venho sentindo essa vontade de fazer essa viagem, especificamente. Saí completamente da minha zona de conforto, como vocês sabem, foi a minha primeira viagem, não foi a primeira sozinha, mas foi a primeira fazendo um mochilão sozinha, com uma mochila nas costas, conhecendo vários lugares. Me aventurando em viajar tantas vezes de ônibus e pegar tantos transportes e me locomover de tantas vezes e me abrir mesmo pra coisas que até então eu desconhecia. E apesar de eu compartilhar diariamente com vocês lá nos stories e também criando conteúdo aqui pro canal, através dos episódios do mochilão, Todos os dias durante a minha viagem eu tirava um tempo pra conhecer a cidade através dos meus olhos, sem ficar com uma câmera ou um celular na mão, era algo que me deixava muito feliz, sabe? Eu queria só estar ali comigo mesma e pensar a respeito sobre coisas e assuntos que eu até então não tinha pensado, resolver coisas na minha cabeça e eu acho que isso é muito importante, a gente tirar um tempo pra ficar um pouco com a gente mesmo. Todo dia era um novo dia, todo dia era uma nova ou muitas descobertas e quando eu voltei eu não me senti mais a mesma pessoa, eu senti que essa viagem mudou muito comigo, mexeu muito comigo e até meu terapeuta, que eu já faço terapia há 3 anos, notou isso e eu falei, é, de fato, eu reconheço. Ao total foram 9 cidades de 5 países e tem alguns outros vídeos aqui no canal falando um pouco melhor sobre, que eu vou deixar na descrição, mas o mais bacana foi que mesmo tendo só apontado pro mapa e escolhido os lugares que eu queria visitar, quando eu tava terminando meu mochilão e vendo o trajeto ser completado, eu vi que o trajeto ele se parecia muito com a minha constelação, eu sou do signo de Capricórnio e pra mim significou muito isso, porque aquela viagem até então já tinha sido tão especial pra mim que quando eu vi que até isso, até nisso as coisas se encaixavam, eu falei, cara, não pode ser algo à toa, sabe, sem nenhum motivo. Eu acredito muito nessas coisas, em destino e em energia e tudo mais, então eu fiquei bem feliz quando eu vi o trajeto, eu falei, nossa, preciso tatuar isso. E foi isso que eu fiz ontem, eu fui no meu tatuador, que é o Bode aqui em Blumenau, e ele tatuou o trajeto no meu braço através de pontinhos, ainda tá bem vermelhinho, porque a gente fez a tatu ontem, mas aqui temos Berlim, Praga, Bratislava, Budapeste, Viena, Salzburg, Munique, Nuremberg e Hamburgo. Nove pontinhos. Ficou tão discreto, as pessoas vão olhar e vão pensar, então o que são esses pontos aqui? Mas pra mim faz muito sentido, pra mim, isso é a parte mais legal, assim, marcar na minha pele, algo que eu vou lembrar pra sempre, de uma viagem que foi tão importante pra mim. Nem sempre eu faço as minhas tatuagens, levando em consideração o significado, vocês até pedem pra eu falar um pouco sobre o significado das outras, mas eu acho que isso é bem pessoal. Só que, essa em específico, me deu vontade de compartilhar, porque de repente eu inspiro vocês de alguma forma a enxergarem mais esse lado interno seu, assim, sabe? Tipo, meu, as viagens são tão legais, todas são tão importantes, mas a gente pode tirar sempre algo mais delas, e elas podem ser algo realmente que transforma a sua vida de alguma forma. Então, me conta aqui nos comentários se você tem alguma tatuagem que significa muito pra você, ou alguma tatuagem que seja relacionada a alguma viagem que você fez, porque eu vou adorar saber. O contato do meu tatuador, pra quem quiser, a maioria dessas tatuagens que eu tenho foi ele que fez, eu também vou deixar na descrição. E esse foi só mais um vídeo de hoje pra mostrar pra vocês essa tatuagem, e falar um pouquinho sobre como eu tô me sentindo nessa volta do mochilão, realmente renovada, e espero que vocês estejam gostando de todos os episódios que estão saindo aqui no canal, porque eu tô bem feliz de publicar eles e rever tudo e viver tudo através dos vídeos. Um beijo enorme e até o próximo vídeo, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho